salve galerinha no canal sejam bem vindos a mais um vídeo galera e hoje eu estou com uma notícia que é ruim e é bom ao mesmo tempo o que acontece eu tentei trazer o good offer para vocês entendeu hoje só que eu tive muito problema eu tive problema de conexão tive problema no emulador em si que estava rodando pelo pps pp né é que acontece não vou conseguir trazer 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 a live mas eu consigo é trazer a gameplay dele gravada sabe trazer em partes é para adicionar as patatas em igreja entendeu é interessante porque vai ter mais conteúdo para o canal vocês vão poder ver em partes porque nem todo mundo consegue acompanhar a live até o final né e é assim galera peço desculpas né que eu não ia passar lá para vocês com qualidade horrível então que eu vou até escolher já o lance porque eu coloquei lá do vídeo foi lá que tentei duas vezes galera outro ponto importante é sobre as lives de roblox que está acontecendo para receber muita notificação do youtube em sobre questões de direitos autorais tanto na parte de música quanto na parte de vídeo em algumas fases lá de vídeo lá que eu tô recebendo direitos outros autorais o que que eu posso estar fazendo eu poder manter as lives de roblox eu posso tá pegando fazendo a live dele na twitch tv né é na twitch tv ou na mixer vocês escolhem vocês me deixem opinião aí no comentário para poder ou manter as lives de roblox aí isso é a mesma coisa com força é com watchdogs entendeu então é complicado e assim eu tô tentando tentando resolver resolver a situação para poder conseguir agradar todos os públicos né porque não tem só adulto no canal tem criança também e as crianças gostam de falar de roblox claro minecraft que eu posso fazer normal o minecraft vai manter normal então galera eu posso trazer no youtube e na twitch na e na mixer tranquilo o único problema tá sendo tá com roblox por causa das músicas é obrigado galera desculpa novamente por não ter conseguido trazer a live de gold of war obrigado pela compreensão aí galera forte abraço para vocês fui e aí e aí